Temos a expectativa de novas negociações, de novas conquistas na parte salarial. A parte estrutural, nós não temos o que reclamar, estamos recebendo um tratamento adequado nessa parte de viatura, nessa parte estrutural, na parte da autonomia da Polícia Civil. A Polícia Civil teve uma conquista extraordinária que foi a questão da autonomia. Nós tínhamos a autonomia da Polícia Militar. A Polícia Militar tinha autonomia administrativa, tinha autonomia financeira, entre aspas, mas tinha autonomia. O Corpo de Bombeiros também gozava desse mesmo status. E a Polícia Civil era vinculada à Secretaria de Segurança. Era filha ainda da Secretaria de Segurança. Nós tínhamos lá a Secretaria de Segurança com a missão de coordenar as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Tinha dois filhos, digamos assim, independentes. E a Polícia Civil ainda vinculada à Secretaria de Segurança. Então, com essa lei da autonomia, a Polícia Civil passa a ter o mesmo espaço das demais forças de segurança. Passa a ter um orçamento, passa a ter autonomia administrativa, autonomia financeira. Então, isso era algo que era sonhado por muito tempo e que foi consolidado nos últimos anos. Obrigado.